Eu avisei, tava na cara que as críticas públicas direcionadas ao UFC pelo brasileiro Paulo Costa não ficariam sem resposta. No vídeo do último domingo até deixei claro que concordo com o pedido de aumento do Borrachinha, porque é óbvio que ele hoje não tem a mesma notoriedade de quando foi contratado, e se a Bolsa é a mesma, o acordo tá defasado. Ele merece os 350 mil dólares que pediu, que dá mais ou menos 1,6, 1,7 milhão de reais? Aí não sei, fica extremamente subjetivo. Mas de fato ele ajudou a gerar mais de 50 milhões de dólares em receita no UFC 253, e tem gente menos popular do que ele recebendo isso ou mais. O Derek Bronson, por exemplo, fez 370 mil dólares pra vencer o Kevin Holland num fight night na última rodada. O problema então não é Borrachinha requisitar a bufunfa, e sim a natureza crítica do pedido, feito em público. Porque quando ele diz, abre aspas, os youtubers estão mostrando a desgraça, que é esse negócio, um cara territorialista como o Dana White naturalmente responderia, abre aspas. Ele está sob contrato. Fazemos lutas todos os fins de semana. Termine o seu contrato e faça o que quiser. Lute contra youtubers ou o que for. Não vou liberar ninguém do seu contrato porque eles estão bravos por um youtuber estar lutando e ganhando muito dinheiro. Eles deveriam estar felizes pelo cara, que se colocou numa posição que permite lutar com Floyd Mayweather e ganhar milhões. Você está bravo mesmo após a luta horrível que fez? Volte e se coloque na posição de conseguir algo grande. Ele deveria ter começado um canal no YouTube quando tinha 13 anos de idade e feito o seu nome. Bom, vamos lá. Independente do tom, porque o presidente do UFC está respondendo a uma crítica feita ao seu negócio, tem uma parte dessa resposta que eu concordo e uma parte da resposta que eu discordo. A parte que eu discordo é que o Dana White está meio que matando o mensageiro para não discutir a mensagem. O foco da resposta foi no Borrachinha e não no pagamento, no retorno que ele traz. O Dana White não está debatendo se o contrato atual do Borrachinha é justo e esse é o cerne da questão. Ao focar no lutador, ele tenta vencer o debate sem responder sobre o tema proposto. Deu para entender? A parte em que eu concordo com o Dana White é que a palavra youtuber costuma ser usada de forma pejorativa pelo povo. É ou não é verdade que muita gente bota todo mundo que produz conteúdo aqui na plataforma no mesmo balaio? Como se fosse fácil, apenas uma questão de entrar, preencher um formulário, botar uma foto, gravar qualquer vídeo e pronto. Se fosse assim, todos teriam 26 milhões de inscritos, 6 bilhões de visualizações e seriam multimilionários como é o Logan Paul. Isso, claro, demandou uma vida inteira de exposição até no âmbito familiar, desde os tempos em que atuava nos canais Disney até a produção diária de conteúdo nas mais diversas plataformas. Esses irmãos bombaram nos tempos do Vine, uma rede social que nem sei se existe mais. Goste ou não, essa base de fãs que eles têm hoje é resultado de uma década de trabalho, muito carisma, engajamento, boas parcerias, etc, etc. E no final das contas, quem detém o fã, o cliente, tem tudo, né? Ele é muito bem pago no boxe porque ele tá levando milhões de pessoas para o boxe. Não tem absolutamente nada a ver com qualidade técnica ou se trata apenas de um camarada que preencheu um formulário e gravou um vídeo em 5 minutos. Porque muitas vezes os lutadores têm essa impressão, tipo, eu ralo, tomo soco na cara, sofro, o cara vai lá, grava um videozinho e ganha mais do que eu. Assim como tomar soco na cara não é pra todo mundo, manter as pessoas entretidas e presas ao seu conteúdo também não é. Então não faz sentido demandar ser pago como o Logan Paul se você não tem a base de fãs do Logan Paul. O próprio Francis Enganow tweetou o seguinte no último fim de semana, abre aspas. É maluco pensar que o Logan Paul 01 no boxe fez 20 milhões de dólares no fim de semana. O que estamos fazendo errado? O Nate Diaz respondeu hoje da seguinte forma, abre aspas. A pergunta é, o que o Francis Enganow tá fazendo errado? Vocês todos deveriam ter aprendido comigo, escutado papai aqui há anos. E parem pra pensar, o Nate Diaz, que nunca fivelou um cinturão do UFC, nem o BMF, é mais bem pago hoje do que o campeão dos pesos pesados. É demanda, quantidade de pessoas sintonizadas. Se o lutador não quer dar entrevista, não quer gerar conteúdo, não quer aparecer, não quer compartilhar mais da sua vida, quer ficar num porão preso falando apenas na semana da luta ou um dia antes da luta, obviamente não vai ter muita gente sintonizada. E é exatamente por isso que eu acho que o Borrachinha merece um aumento, porque ele é popular, ele engaja. Sempre lembrando, popularidade não é sinônimo de aceitação. Se você odeia o Borrachinha, critica ele em todos os posts e sintoniza pra vê-lo perder, você tá contribuindo pra essa popularidade e, consequentemente, pra uma bolsa maior. Mal pago é aquele irrelevante, que não te eletrifica. O meu ponto foi só em criticar de forma áspera o UFC publicamente. Exatamente porque, um, Dana White costuma responder com o fígado, e dois, a gente tá em semana de pay-per-view, ele será muito perguntado, tem muito microfone apontado pra ele. Aí vem a grande armadilha do ego, ficar puto com a resposta do Dana White e responder na mesma moeda só piora, escala a situação. Ou então pensar, ah é, então não luto mais, vai se lascar você. É pior ainda, porque a janela de oportunidade de todo lutador e do Borrachinha também é das mais curtas, e o tempo vai passar. O Valide Ismail, seu empresário, que tá no meio da luta a vida inteira, já foi pra um lado muito mais apaziguador e irracional. Ele disse ao PVT que se o Borrachinha vence mais uma, o UFC vai acabar pagando o que ele quer de toda forma. Tipo, vamos tentar de novo, vamos seguir em frente. Eu concordo, porque ele tá ali no topo, mesmo se não recebeu o aumento agora, se ele vence o Kanonier, o Itaker, o Tio, qualquer um desses, se credencia novamente e vai embolsar. Ou até, como sugeriu o próprio Dana White, tenta cumprir o contrato logo e depois procura um evento que pague melhor ou que o trate melhor. O pior pra ele é o caminho do litígio, da inércia, porque a guerra é sempre pior pro lutador do que é pro promotor. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse novo capítulo aí na história Dana White vs. Paulo Borrachinha? Como é que vocês acham que isso vai se resolver? Vai se resolver de uma boa? Os caras vão continuar escalando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, de participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o nosso modesto, humilde ainda canal a crescer, considere clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Beleza? Ontem à noite eu falei sobre o Santiago Pãozinho, que renasceu como uma fênix, surgiu das cinzas, quando muita gente achava que a sua carreira tinha encerrado. E tá mirando o Vicente Luque, eu comento tudo isso no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.